Música Nosso espaço físico aqui no hospital foi alvo de investimento, então melhoria nas instalações, melhoria na aquisição dos equipamentos, como o exemplo, tomógrafos, PET-CT, da medicina nuclear, leitos de UTI com aparelhagem suficiente. E essa melhora física proporcionou com que os nossos pacientes fossem tratados de uma maneira integral. Essa maneira integral, na minha especialidade, consiste em cirurgias de alta complexidade, envolvendo reconstruções igualmente complexas. Tudo isso para que se obtenha um melhor resultado estético, funcional, visando a qualidade de vida do paciente. Então o corpo clínico aqui do hospital, composto de profissionais com formações nas melhores escolas do país, com especializações na Europa, nos Estados Unidos, fez com que tenham como diretriz o constante aprimoramento, a constante atualização científica. E faz com que nós tenhamos reuniões semanais, reuniões de estudo, apresentações de seminários, simpósios realizados fora. A atualização científica, trazendo conhecimento de fora, sendo aplicado de uma maneira ética aqui no hospital, junto com a melhoria do equipamento técnico, fez com que nós conseguíssemos realizar tratamentos em pacientes que antes não tinham possibilidade digital. E esses tratamentos consistem em cirurgias complexas, de grande porte, envolvendo também as reconstruções, que na minha especialidade fazem a diferença. E o objetivo final disso é um retorno à qualidade de vida do paciente, um retorno à qualidade de vida funcional e uma estabilidade emocional, que é isso que a gente quer.